E Corinthians A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando Por sinal, eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem pro gramado pra você curtir em todo o Brasil São imagens ao vivo da colina histórica O estádio de São Januário Tentou um passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Aí a chegada Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você O vivo presente na partida de hoje 15.601... Tentou um passe, bate pro gol Do Vasco Ficações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0 A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Porque não é um time que pega a bola e joga lá pra frente Que rifa essa bola O dia joga pro relógio Levanta...